Ho Ho Ho! Merry Christmas! É assim que nós acordamos, acordamos, acordamos É assim que nós acordamos no dia de Natal Fa lala, fa lala, no dia de Natal Fa lala, fa lala, no dia de Natal É assim que nós cantamos, nós cantamos, nós cantamos É assim que nós cantamos no dia de Natal No dia de natal No dia de natal É assim que fazemos bonecos de neve Bonecos de neve, bonecos de neve É assim que fazemos bonecos de neve Num dia de natal No dia de natal No dia de Natal É assim que nós arrumamos a árvore Arrumamos a árvore, arrumamos a árvore É assim que nós arrumamos a árvore No dia de Natal No dia de Natal No dia de Natal É assim que abrimos presentes Abrimos presentes, abrimos presentes É assim que abrimos presentes No dia de Natal No dia de Natal No dia de Natal É assim que nós trocamos presentes Trocamos presentes, trocamos presentes É assim que trocamos presentes num dia de Natal É assim que comemos biscoito, comemos biscoito, comemos biscoito É assim que comemos biscoito no dia de Natal No dia de Natal No dia de Natal É assim que nós dizemos tchau, dizemos tchau, dizemos tchau É assim que nós dizemos tchau no dia de Natal No dia de Natal No dia de Natal Merry Christmas! Ho, ho, ho! Merry Christmas! Nós desejamos Feliz Natal Nós desejamos Feliz Natal Nós desejamos Feliz Natal E um Feliz Ano Novo Coisas boas vão vir pra você e pra mim Nós desejamos Feliz Natal E um Feliz Ano Novo Nós desejamos Feliz Natal E um Feliz Ano Novo Queremos Pudim de Figo Queremos Pudim de Figo Queremos Pudim de Figo Queremos Pudim de Figo Então traga pra mim Coisas boas vão vir pra você e pra mim Nós desejamos Feliz Natal E um Feliz Ano Novo Nós desejamos Feliz Natal E um Feliz Ano Novo Não vamos até comer Não vamos até comer Não vamos até comer Então traga pra mim Coisas boas vão vir pra você e pra mim Nós desejamos Feliz Natal E um Feliz Ano Novo Nós desejamos Feliz Natal E Feliz Ano Novo Nós amamos Pudim de Figo Nós amamos Pudim de Figo Nós amamos Pudim de Figo Então vamos dividir Coisas boas vão vir pra você e pra mim Nós desejamos Feliz Natal E um Feliz Ano Novo Nós desejamos Feliz Natal E Feliz Ano Novo Nós desejamos Feliz Natal Nós desejamos Feliz Natal Nós desejamos Feliz Natal E um Feliz Ano Novo Ho, ho, ho! Merry Christmas! O que você quer? O que você deseja? Qual o seu desejo de Natal? Eu quero uma linda boneca De roupa linda roxa Ela vai usar uma coroa e sapatos roxos Ela vai ser a melhor Natal, tempo de Natal É a melhor época do ano Natal, tempo de Natal Muita comemoração Ho, 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 sou Papá Noel, Bob Vamos fazer a lista de Natal O que você quer? O que você deseja? Qual o seu desejo de Natal? Quero uma pipa que voe alto Vai ser vermelha e verde Uma corda e lindos arcos E que voe muito alto Natal, tempo de Natal A melhor época do ano Natal, tempo de Natal Muita comemoração Ho, 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 sou Papá Noel, Bob Vamos fazer a lista de Natal O que você quer? O que você deseja? Qual o seu desejo de Natal? Eu quero um par de tênis novos Que acenda a luz quando eu andar A cada passo uma luz Até mesmo no escuro Natal, tempo de Natal A melhor época do ano Natal, tempo de Natal Muita comemoração Ho, ho, ho Merry Christmas O que será que o bebê está fazendo? Então vamos ver Bebê, bebê Sim, sim, bame Está com fome Não, não, bame Tem certeza? Sim, sim, bame Abra sua boca Ha, ha, ha Bebê, bebê Sim, sim, bame Está com fome Não, não, bame Tem certeza? Sim, sim, bame Abra sua boca Ha, 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 ha Hum, o bebê está no seu quarto Há muito tempo Vamos ver o que está fazendo Bebê, bebê Sim, sim, bame Arrumou seu quarto Sim, sim, bame Tem certeza? Sim, sim, bame Quero ver Ha, ha, ha Bebê, bebê Sim, sim, bame Arrumou seu quarto Sim, sim, bame Tem certeza? Sim, sim, bame Quero ver Ha, ha, ha Hum, bebê não fez nenhum ruído por algum tempo Vamos ver o que está fazendo Bebê, bebê Sim, sim, bame Está com sono Não, não, bame Tem certeza? Sim, sim, bame Boa noite, bebê Boa noite, bame Bebê, bebê Sim, sim, bame Está com sono Não, não, bame Tem certeza? Sim, sim, bame Boa noite, bebê Boa noite, bame Boa noite, bebê Boa noite, bame Boa noite pra todos Até a próxima vez Quando o bebê estiver acordado Ei, pessoal Vamos dar uma volta na cidade Cantando a música do trem No trem vamos nós No trem vamos nós Um tchu 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 Um tchu 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 Um tchu 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 Um tchu 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 No trem vamos nós No trem vamos nós A buzina faz tchu tchu A buzina faz tchu tchu A buzina faz tchu tchu Faz tchu 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 Faz tchu 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 Faz tchu 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 A buzina faz tchu tchu A buzina faz tchu tchu As rodas fazem chug a chug Os pistões clicam um claque Os pistões clicam um claque Um claque, um claque, um claque, um claque Um claque, um claque, um claque, um claque Os pistões clicam um claque Os pistões clicam um claque No trem vamos nós No trem vamos nós Um tchu tchu, um tchu 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 Um tchu tchu, um tchu 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 No trem vamos nós No trem vamos nós Não foi divertido? Eba! Voltem logo para mais um passeio